Bruno, eu já disse aqui, ele é um nome que tem qualificação para desempenhar qualquer papel, ele poderia ser até candidato a governador, então, como pode ser prefeito, como pode desempenhar qualquer função, então ele pode compor a chapa eventualmente, agora, primeiro, essa é uma decisão dele, que cabe a ele, Bruno, não cabe a mim, não cabe a ninguém, cabe somente a Bruno, e segundo, vai depender agora, tá certo, dessas articulações finais, eu havia dito a vocês que nós primeiro iríamos fechar a Aliança Nacional, em se confirmando este caminho que está sendo traçado, então, a partir de sexta-feira da próxima semana, nós já temos condições de fazer as últimas conversas com o objetivo de fechar a chapa aqui na Bahia, é claro que não vai ser automático, então, não é, anunciou quinta, sexta já tem chapa, não é assim, mas, no entanto, agora, eu diria que nós estamos devidamente preparados para, com todas as informações, tomar uma decisão que seja a melhor para dar a José Ronaldo e a Jutaí uma chapa forte e competitiva na disputa das eleições estaduais desse ano.